Galera que mora nas imediações aqui do Pinheiro, vocês sentiram esse tremor? Tá tremendo tudo aqui no Pinheiro, o negócio tá caindo, o negócio tá feio O pessoal aqui do prédio sai, todo mundo com medo do prédio desabar Aqui em casa tá rachada Ah, esse não é normal não, um negócio desse Tá vendo aqui, o piso também, o piso cedendo Ó, o portão nem fecha mais, ó O portão não fecha porque empenou ali em cima Se você for olhar, vai dar pra ver o céu Ó, olha ali o céu, ó Olha só, outra rachadura Outra Olha só pra isso, ó Mais um tremor desse, a casa cai Olha só pra isso aqui, ó Ó, depois, olha, depois desse tremor Olha pra isso, ó Ó, a placa cai no chão, ó O muro tremeu tanto Olha a rachadura, ó Olha que rachadura Vai até lá em cima Olha a rachadura dolanço, ó E aí, depois do QTSS? Obrigado.